Olá, nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Um dos apresentadores de TV mais polêmicos da história da TV brasileira, hoje senador, um dos mais votados de Goiás em seu primeiro mandato. Não tem papas na língua, fala o que quer, o que pensa, e por isso mesmo chegou aqui ao Congresso Nacional representando o povo goiano. Senador Cajuru, obrigado pela sua atenção, estamos aqui no seu gabinete. O senhor largou a sessão lá para vir conversar conosco, uma hora. Obrigado. O prazer é meu, Mazini, meus únicos patrões, aqui o seu empregado público, ao dispor para mais uma entrevista. Graças a Deus é muito importante, você que está acompanhando a Esplanada Web TV, e eu sei da enorme audiência, a gente ter espaço, espaço aberto, democrático, sem corte, sem edição, que é o que mais tem na imprensa brasileira. O que eu já dei de entrevista e o que eu já fui cortado, até no dia que eu não tirei chapéu para ninguém, os dez chapéus do programa, daquele imbecil do Rogil, eu gosto dele. Mas o que ele cortou na minha entrevista foi uma enormidade. Aqui não tem corte. Tudo que eu falei lá e que eu queria falar, ele garantiu para mim, não haverá edição, Cacau, Cajuru, pode ficar tranquilo, não haverá edição, não haverá corte. Aí a minha equipe que você está conhecendo aqui, né? Aí a minha equipe falou, Cajuru, vamos fazer o seguinte agora, toda entrevista sua, a gente grava. Aqui não tem corte. O senhor se sente mais à vontade hoje como senador para falar o que quer ou como apresentador? Claro, que eu me sinto muito mais... Mas por causa do furo privilegiado ou não? Estou me lixando com furo privilegiado. O senhor rei dos processos no Brasil. Me respeita, Mazini. Você já começou a entrevista me desrespeitando? Não, eu estou provocando. Vai te catar. Então por que o senhor se sente mais à vontade? Porque aqui é uma tribuna livre. Eu acabei de subir na tribuna, fiquei por 35 minutos falando. O que eu quisesse falar, eu falei. Inclusive mal do Senado, que essa semana não vai trabalhar. Estamos na semana do 1º de maio. É, o feriado cai na quarta-feira. Então todo mundo tinha que estar aqui trabalhando. Segunda, terça, quinta, sexta. As comissões deveriam estar trabalhando. A CPI de Brumadinho também. E infelizmente a semana inteira, absolutamente inteira, a semana aqui é de férias. Aí vem com a desculpa de que, não, os senadores podem estar nos seus estados. Senador, o senhor tem umas passagens curiosas que estávamos analisando. Até um dia eu falei isso para o senhor. Que alguns anos atrás, os seus algozes, marcou em perigo o governador de Goiás. Algozes? Algozes, é críticos, algozes. Marcou em perigo. Não é inimigo. Não é inimigo, só adversário. Até porque não há nenhum inimigo meu que tenha suficiente inteligência para me fazer ter esse sentimento de ódio. Marcou em perigo. O ex-senador, o atual deputado federal ex-senador Aécio Neves. O Marcou em perigo foi preso, já foi solto, mas está com a justiça na cola. Aécio Neves com o camburão na porta, vai ou não vai. Marim está preso, condenado nos Estados Unidos, dificilmente vai sair. Ricardo Teixeira não pode sair de casa. Ricardo Teixeira, Carlos Nuzman do Cobb, Carlos Nuzman do Cobb, que foi crítico, foi crítico dele até mais anos atrás. Todos ali te cercaram como jornalista e hoje o senhor está aqui como senador e esse pessoal com o camburão na porta. Como é que o senhor se sente e me explica como é que está a relação com essas pessoas? Há processos ou não? Você lembra do escritor Jorge Luiz Borges? Jorge Luiz Borges. Borges, na altura da cegueira, ele enfrentou um pelotão de peronistas lá na Argentina que gritavam, morra Borges, morra Borges, morra Borges. Ele respondeu, desculpem, eu sou imortal. Então eu sou protegido por Deus, pela minha Nossa Senhora da Aparecida que ali está, pelo meu guerreiro São Jorge que ali está, pelas flechas de São Sebastião. eu sou de 20 de janeiro de 1961, então eu sou muito protegido pela dona Zezé lá de cima porque as mães não morrem e quando elas vão para um outro plano, aí que elas protegem mais ainda seus filhos, eu penso assim. Isso é proteção, isso é justiça divina, como canta Tom Jobim. A que se faz, a que se paga. A que se faz, a que se paga. A que se faz, a que se paga. E os que fizeram contra mim estão pagando. De uma forma ou de outra. Não vou falar o Marconi porque a senhora ali em Goiás é uma rixa muito grande com ele, mas no caso do Aécio Neves... Não é rixa não, não é rixa não. Eu só falei a verdade durante 20 anos em que ele esteve à frente... Do governo? Do governo e de tudo, ele era o dono de Goiás por 20 anos. O Aécio Neves já te procurou ou não? Eu não cometi nenhuma injustiça com o Marconi Perino, tanto que ele nunca conseguiu me condenar. Tudo que eu falei dele eu provei. Eu escrevi um livro quase todo contra ele, contra o Iris Rezende e nenhum dos dois me processou. O dossiê é cá. Porque tudo que eu falei tinha prova documental ou tinha prova de testemunho. E o governador colocou a polícia PM dentro da Universidade Federal e traz o senhor. Colocou para tomar livros dos estudantes aos tapas. Os estudantes eram agredidos conforme matéria feita pelo jornal Folha de São Paulo na época. E a mesma polícia que fechou a Rádio K e que bateu em ouvintes e funcionários que ficaram em frente à Rádio K, a minha ex-Rádio K, na frente da Avenida Goiás. Agora veja como é que eu não posso ser apaixonado por Deus. A Rádio K também está voltando. Tudo que eu perdi, a Rádio K estreia dia 1º de junho no futebol goiano. É a volta da Rádio K, é a notícia mais comentada lá em Goiás. Porque a paixão do torcedor goiano com a Rádio K, com as feras do Cajuru, era algo emocionante. Fala de governo federal, o senhor acredita nesse governo? Está indo bem, mal, cambaleante? Eu acredito. Vou continuar acreditando. Porque tem muito político que fala acreditando. Eu vou continuar acreditando. Vejo o Bolsonaro como um homem público bem intencionado. Não rouba, não deixa roubar. Quem quiser roubar com o Bolsonaro vai se dar mal. Agora, penso que nesse primeiro trimestre, vale uma reflexão profunda dele por erros primários. Quais, por exemplo? Exemplo 1. Redes sociais. Eu calaria a boca dos filhos dele. Até porque eles, antes de acionarem suas bocas, normalmente não ligam seus cérebros. E o próprio presidente? Um deles, se é que o tem. Qual deles? Aquele lá do Rio que falou que o vice-presidente Hamilton Mourão, eu nem sei o que ele é, Hamilton Mourão, que ele era igual ao Jean Williams. Ou seja, você quis dizer o que, cara pálida? Que o vice-presidente da República é gay? O que você quis dizer? Ele é parecido com o Jean Williams, que é um gay assumido, e um sujeito bom, eu conheço, carinhoso, belíssimo filho, um bom amigo. Porque tem muito gay que tem muito mais caráter do que um monte de homem por aí. Se fala homem, né? Então, essa questão de rede social, muitos erros primários, muita gente falando bobagem, e dentro do seu governo, falta de sintonia, falta de uma melhor comunicação. Ministro batendo cabeça. Ministro batendo cabeça. E falta de comunicação. E não pode, com o começo de um governo com alta popularidade, você já ter demitido dois. Em menos de 90 dias, né? Em 60 dias, ele demitiu dois. E tem que demitir mais um. Qual deles? Qual que cometeu o crime? Eleitoral. Me fala o senhor. O Marcelo Álvaro, do turismo. Mazine, você é um belo jornalista. Não, mas aí eu entrevistar daqui ao senhor. Sim, mas é como o Jô Soares me ensinou, em entrevista, de vez em quando, você devolve a pergunta. Então, eu estou devolvendo, Marcelo Álvaro. Até para ver se é bom jornalista mesmo, né? Porque se ele não soubesse, eu ia sacaneá-lo. Faço dever de casa. É do turismo, não é? É. Ou do turismo, é claro. Então, daqui a pouco, serão três. Então, isso é muita demissão para pouco tempo de governo. O senhor acredita que a reforma passa esse ano, a previdência área, aqui no Senado? É promulgado esse ano? Senado com mais dificuldade. Câmara, eu já senti que passa. Senado com dificuldade? Então, será que fica para o ano que vem? Para o ano que vem tem eleição municipal. E daí? Embora os senadores tenham um compromisso com o Estado, todo mundo, só um daqui. Hoje, por exemplo, o senhor está aqui com a gente, tem quatro senadores. O senhor mais três no plenário. Mas, Mazine, e senhoras e senhores da Esplanada Web TV, a gente tem que conversar com a população, com a sociedade. Será que ela hoje concorda com a aprovação da reforma da previdência? Eu fiz uma enquete em tempo real com aplicativo, ou seja, com a segurança da entrada de robôs ou da entrada de pelotões políticos que são favoráveis ou não à reforma da previdência. E, blindando bem o meu seguidor, não no mau sentido, não na censura, cadastrando-o com título de eleitor, com zona eleitoral e eu sabendo quem é cada um. Então, são 57 milhões de acessos mensais que eu possuo nas minhas 30 redes sociais. O placar está 52 a 48 contra. A primeira enquete era a favor diferente. O placar era de 51 a 49. Já virou. Agora mudou de 52 para 48%. Eu acredito que isso vai ficar alcinando até o fim do ano aí, esse debate. Eu penso que sim. A pressão das ruas está chegando forte aqui. Está chegando por causa da camada mais carente da população brasileira. Mas falta a comunicação do governo também, explicar. Falta uma melhor comunicação e falta o poder do reconhecimento de erros. Há desacertos na reforma da previdência e alguns graves, os pontos negativos graves, que prejudicam a população mais carente, desde os idosos, as pessoas especiais, aos trabalhadores rurais, urbanos, a questão da capitalização, do FGTS. Uma pessoa chegar com 66 anos de idade e receber 400 reais, o que é o famoso BPC. Suponhamos que a reforma passa, que é importante, esse ano ou ano que vem. Qual outra pauta importante para esse governo? Para mim, urgentemente, a reforma tributária, depois a reforma política e depois a reforma de Estado. O senhor acredita que dá para fazer isso em quatro anos? Pelo menos a tributária ou política? Se quiser, dá. Se quiser, dá para fazer as quatro. Ele, presidente Bolsonaro, não está querendo a goela abaixo, aprovar logo a reforma da previdência? Então, por que ele depois não pode imediatamente iniciar a tributária, que é muito mais fácil de obter êxito aqui no Congresso Nacional? Então, o porquê significa ponte de interrogação. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta a médio prazo do senhor. Nesses primeiros quatro anos, dos oito anos de mandato do senhor, qual a sua bandeira e ir até a próxima legislatura? Eu tenho 268 projetos prontos. Dois meia-oito. Dois meia-oito. Nenhum outro senador tem, pode checar. Entregues à consultoria do Senado, eu tenho 46. Já entregues na mesa diretora, eu tenho 12. Bom, querido, o jardineiro passa aqui e me cumprimenta. Legal. Tem muito senador que o jardineiro cumprimenta e ele vira a cara. Olha, aqui tem elevador só para senador, o privativo, e tem elevador só para funcionário. E eu só entro no elevador de funcionário. Porque pra mim isso é uma desigualdade brutal. Questão de honra. Questão de honra pra mim, né? Então, o primeiro projeto meu foi o fim da reeleição, até obedecendo ao que o presidente propagou na campanha, que ele era contra a reeleição. Ele vai ser cobrado por isso. Só que agora, ele gostou. Ele não só gostou do poder, como já deu na entrevista, dizendo que a população quer que ele fique mais quatro anos. População quer encarar pálida. Qual é a pesquisa que vossa senhoria fez? Que o senhor, já que eu consegui convencê-lo e lhe agradeço, via ministro Paulo Guedes, que eu tanto admiro, ele concordou com a minha proposta. Vamos dar fim a essa formalidade totalmente falsa. De vossa excelência. Vossa excelência é minha mãe. Eu vi o projeto. Vossas excelências são os brasileiros e brasileiros. É o senhor ou o senhor, já está bom. O senhor, o senhor, amigo, amiga, formalidade idiota. Qual é o projeto? Um projeto social. Projeto centro diabético para todo o Brasil, para que via SUS, gratuitamente, o diabético, a diabética, são quase 30 milhões, sejam atendidos, com fornecimento de insulina, com direito desde ao pé diabético, a quem necessita de cirurgia bariátrica ou a cirurgia diabética, que agora foi aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, é de minha autoria a primeira na história do Brasil obra física de um vereador, o primeiro centro diabético do Brasil em Goiânia. Funciona desde 27 de junho do ano passado, atende a mais de mil diabéticos por dia, com cirurgia, completíssimo centro, na Avenida Anhanguera, esquina Coalameda das Rosas, e o ministro da Saúde, competente, qualificado, sensível, médico, Luiz Henrique Mandetta, lá esteve, em Goiânia, no centro diabético, e o aprovou para ser referência nacional e para cada capital brasileira ter. Aqui no Senado já passou o meu projeto por unanimidade, unanimidade, foi votado aqui, e ele vai na semana que vem já para a Câmara, e o presidente Bolsonaro já avisou através de sua esposa, a primeira-dama, hipersensível, mulher equilibradíssima, educadíssima, que ama a saúde e que se preocupa com a saúde pública deste país, a Michele Bolsonaro. Aqui, ela participou no plenário de uma sessão sobre doenças raras, e ela garantiu a mim que o presidente vai sancionar esse projeto histórico, eu creio, tanto histórico que a senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, usou o microfone na tribuna para dizer, senador Cajuru, o senhor pode ir embora daqui, o senhor não precisa fazer mais nada no seu mandato depois deste projeto do centro diabético. Mas eu tenho o meio ambiente, revitalização dos rios Araguaia e Tocantins, as bacias, o projeto do bioma do Cerrado, então eu tenho vários projetos na educação, a continuidade do Fundeb, que acaba no ano que vem, em 2020, já temos que discutir agora para não acabar, porque isso significa acabar com 65 milhões de crianças que estudam, então, tanto na educação, como na saúde, como no meio ambiente, são esses os meus principais projetos, e para os quais eu tenho, seguramente a melhor equipe voluntária de assessores. Pedro Simão, mito da história do Senado, é o meu orientador político, senadora Heloísa Helena, cuida da saúde no meu gabinete, porque ela é professora da Universidade Federal, ama a saúde, e ela não quer mais falar de política, e na educação, o senador Cristóvão Buarque. Tá bom, time ruim? Quando você tocou em alguns nomes aí, que eu não quero nem repetir, no início, como algozes, eu quero dizer da minha felicidade, em tê-los como algozes adversários, ou como queiram me interpretar, inimigos de repente, embora não tenham inteligência para serem meus inimigos. Eu só quero dizer a você o seguinte, pássaros e porcos não sentam na mesma mesa, e com esses aí, eu já estou voando, eu sou pássaro, e vocês são porcos. Tá registrado. Perfeito? E como dizia, alguém que eles nunca leram, e nunca vão ler, porque só leram gibis, os Aécios, os Marcones da vida, os Cabral da vida, como dizia muito bem o Gustave Flaubert, vocês sabem, políticos, bandidos, canalhas, esses, que o Mazini citou, vocês sabem quem foi Flaubert, na França? Flaubert dizia o seguinte, um homem pode ser bem qualificado, quando ele sabe escolher os seus amigos, e os seus inimigos, em função do que ele fala, e de como ele pensa. STF, o senhor tem sido muito crítico do Gilmar Mendes, em especial, da corte como um todo, temos ali... Não, da corte não, tem, quem é o seu pai? É, sim. Lá, o placar é de 7 a 4, 7 eu gosto. Pode citar os 4? 4 eu abomino. Quais são? Os 4 que o Brasil abomina. O primeiro você já citou. Gilmar Mendes. É o mais odiado do Brasil. É, inclusive, o motivo para o Nelson Rodrigues, ressuscitar, e mudar aquela frase, de que toda unanimidade é burra, exceto a unanimidade, que pensa o que pensa de Gilmar Mendes. Essa é uma unanimidade inteligente. Tem o Alexandre Moraes, tem aquele... Como é que chama aquele, gente? Dias Toffoli? Não, o Dias eu gosto dele. O Dias eu gosto dele. O terceiro, Lewandowski. Lewandowski. E agora você me complicou. O quarto eu esqueço. Daqui a pouco eu lembro. Ou se não lembra, Tem o presidente Dias Toffoli que também entra na sua escrita? Não, o Dias eu gosto do Dias Toffoli. Ele gosta de mim, me respeita, me trata bem há muito tempo. Não é agora, depois que eu pedi a CPI da Toga e que eu pedi o impeachment do Gilmar e do Alexandre. O Toffoli, é porque não há motivos para chegar aqui e chamá-lo de corrupto. Porque ele foi denunciado por um corrupto, bandido, que está na cadeia, que o deletou, que é o empreiteiro Marcelo Odebrecht, que disse que o Toffoli era amigo do pai dele. Isso aí não é documento. Isso não é crime. É crime? Eu não posso chegar aqui e chamar... Não está no Código Penal. Não posso chamar o Toffoli de corrupto porque o filho que está na cadeia disse que ele era amigo do pai, que também era bandido. A CPI do Lava Toga vai passar? Vai ser difícil. Precisará de vocês, brasileiros e brasileiras... Combrarem os senadores. Ou senadores, não. O presidente do Senado. Mas não é o plenário que vai decidir? Sim, mas primeiro, se você tem que pressionar o presidente para ele não engavetar a votação. Entendi. Porque a votação será com voto aberto. Sim. Então o Brasil inteiro vai saber quem está sendo contra a CPI do judiciário, da Toga, e quem está sendo a favor. É quase que o enterro político àquele que votar contra a CPI. Que o Brasil inteiro quer essa CPI. Porque o judiciário não está acima do bem e do mal. Ele acha que está. Que ele é inatingível, inatacável, mas ele não é. Só não pode ser investido nesse mundo, Deus. O resto, todo mundo pode ser. E se eles alegam a independência dos poderes? O legislativo, o judiciário, eles vão alegar que o legislativo não pode investigar o judiciário. Por que não? Se é o... Não. Tem o processo nacional da justiça para ele. Se é o Senado quem põe ministro... Sabatina e coloca lá. Então, por que ele não pode ser também... Partindo dessa prorrogativa, vocês podem... Quem põe, tira. Sim. Entendi. Até porque tem vários pedidos de impeachment aqui engavetados. Sim, engavetados. O João Mário Mendes tem 11 há 10 anos. 11. Todos foram engavetados. Agora, a CPI é para investigar o que necessariamente? Todos os tribunais, o poder judiciário de uma forma absolutamente ampla e restrita, livre, com responsabilidade, imagini, sem revanchismo. Entendi. Isso é fundamental. e com provas cabais, inquestionáveis, que facilmente iremos obter. Eu tenho gravações em primeira mão, primeiríssima mão, para o Esplanada Web TV, eu te trago aqui, eu tenho gravações do Supremo Tribunal Federal, autorizadas pela ex-ministra Ellen Grace, seríssima ministra, por sinal, assim como Carmen Lúcia e outras, em que o governador de Goiás, por 20 anos, Marconi Perillo, foi grampeado. Eu tenho conversas dele sobre sentenças que se eu mostrar para ti, você fica arrepiado. Então, você pode trazer isso para a CPI? Eu vou trazer. Mas ele cita o ministro do STF ou do STJ? Não, aí é desembargador, o caso dele é desembargador, porque a CPI tem que ser esclarecido para o povo brasileiro. A CPI não é do Supremo Tribunal, a CPI não é da Suprema Corte, a CPI não é contra os 11 ministros. É do judiciário. Ela é de todo o judiciário. Entendi. E também, em segunda mão, eu vou te trazer uma informação, mas, não sei se teve grande repercussão, eu passei para outro veículo de comunicação. Dentro do Supremo Tribunal Federal, a CPI da TOGA passa. Sabia? Os ministros... 6 a 5. 6 a 5. 6 a 5. Eu dou nomes aqui. Se eu esquecer, eu digo um só. Carmen Lúcia, aprova a CPI da TOGA. Rosa Weber, aprova. Edson Fachin, aprova. Barroso, aprova. Fux e Celso de Mello. Celso de Mello, aprova. Luiz Fux. Eu tenho uma dúvida. Essa informação eu obtive lá dentro. O sexto está entre o Fux e o Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mello. Então, lá o placar é de 6 a 5. Não passa aqui no Senado hoje, tanto que só 29 assinaram, porém, passa lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso garante, então, que se a CPI vier à tona, isso vai revelar esses bastidores aí das gravações. E se não vira? E um calhamaço ali em cima da minha mesa que chegou até mim, de Gilmar Mendes, de Alexandre Moraes. Tem docia já? Não é docia, eu não gosto de falar isso. Eu tenho documentação cabal. O Alexandre de Moraes já foi advogado da cooperativa do PCC. Sim. Tem cabimento? Isso foi noticiado em algum veículo. Sim, mas não foi noticiado o que aconteceu depois. e nós temos aqui. Só que, por enquanto, tem segredo. Então, aí tem chumbo grosso aí. Eu não gosto dessa palavra chumbo grosso. Mas tem uma munição abismal. Muito bem. Senador Cajuru, nosso convidado hoje da Esplanada Web TV, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua agenda e pela aula de jornalismo aqui e de cidadania revelando seus projetos. Isso não é aula. Isso é o meu dever, é minha obrigação ser o primeiro a chegar, ser o último a sair, trabalhar quarta-feira agora, é feriado, mas eu terei o gabinete aberto até as 5 horas da tarde. É a casa do povo. É a casa do povo. Todo feriado eu vou ter gente aqui. Todo feriado, desde o dia... Inclusive no carnaval tinha gente aqui. Sexta-feira da paixão, quem trabalhou aqui? Hã? Eu também. É. E isso eu aprendi, sabe com quem? Com o ex-vereador de Goiânia, o melhor da história de Goiânia, que vai ser prefeito de Goiânia só se ele não quiser. E se ele não quiser, eu vou dar tapa na bunda dele, igual a mãe dele já deu. Quem? Hoje, deputado federal, brilhante, preparado, Elias Vaz. Ele que me ensinou isso. Cajuru, aqui a gente tem que ter a responsabilidade de trabalhar, Cajuru, fazer o que você faz, chegar aqui cedo, sair daqui. Eu aprendi muito com ele. Inclusive aprendi com ele CPI, porque eu fiz parte de uma CPI que ele era o relator. Ele é meu professor parlamentar. Perfeito. Certo. E ele não está aqui, eu estou falando isso. Mentira, ele está aqui. Muito bem. Mas é que toda entrevista que eu tenho, eu tenho chance e eu falo dele. Muito bem. Conosco hoje, senador Cajuru, uma honra. Honra minha. Vamos repercutir bem essa entrevista. Repercute mesmo, para o Brasil inteiro. Até a próxima. Até. Obrigado, obrigadíssimo. Sucesso. Amém, querido. Obrigado. 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 Obrigado.